Olá, João. Boa noite. Prazer. Boa noite. Todos os trânsitos têm essa mesma pergunta. Qual o sentimento de estar aqui? E qual o sentimento de poder estrear na mesa da Seleção Brasileira Principal? Forte abraço e boa sorte. Primeiramente, boa noite. Muito feliz por estar aqui. Eu realmente não esperava, mas sabia que estava fazendo um bom trabalho. Eu acho que é o sonho de todo mundo, de toda criança estar aqui um dia. E muito feliz por agora chegar a minha vez. João, Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Você tomou a decisão de sair muito cedo do futebol brasileiro. Em muitas ocasiões o jogador sai do futebol brasileiro, não se encontra lá fora e às vezes acaba se perdendo no caminho de buscar uma seleção brasileira. Não foi o que aconteceu com você, mas também não foi tão fácil, né? Queria que você relembrasse a sua tomada de decisão, a sua caminhada que não foi fácil com o championship e caminhos que nem sempre eram aqueles que você esperava. E você ter chegado até aqui, como foi essa caminhada, esse sentimento? Então, como todo mundo sabe, saí muito cedo do Fluminense. Fui pro ótimo. Infelizmente, lá não aconteceu o que eu esperava, que era ter uma sequência na Premier League. Então, eu tive, acho que, dois ou três anos na championship. Como você falou, não foi fácil, mas eu acho que nada que é fácil na vida é tão gostoso como essa sensação que eu tô tendo agora. Então, eu acho que serviu de aprendizado. Eu acho que não teria outro momento melhor pra eu ir por estar aqui. Eu acho que eu tô... que eu aprendi sofrendo, né? Como você disse, que não foi fácil. Tive que evoluir, correr atrás, porque vi muitos passar a minha frente, mas feliz por chegar aqui hoje. Então, acho que valeu a pena. Tchau. Boa noite, já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. muitos bons jogadores. Então, aproveitar a oportunidade e poder ajudar o Brasil. João, boa noite. Queria entender um pouco como é que tá a sua cabeça em relação a essa concorrência no ataque. Você é um dos jovatos, né? Olha pra seleção e vê quem tá ocupando a posição também. Gente que joga no teu país, no país que você tá morando, e gente com uma idade parecida com a sua. Como é que você se vê nessa concorrência? e o que o Diniz já passou pra você sobre essa concorrência especificamente? Então, eu não procuro ficar olhando o trabalho dos outros jogadores, claro que eu acompanho, mas eu busco fazer o meu trabalho e se eu estiver merecendo com a seleção, acho que o Diniz ou como qualquer outro treinador vai escolher os melhores. Então, eu procuro trabalhar bastante pra estar no meu melhor e poder representar a seleção brasileira. Meu Pedro, parabéns por estar aqui na seleção brasileira. Rodrigo do canal, vamos. O Richardson, Premier League. Gabriel Jesus, Premier League. Matheus Cunha, Premier League. Gabriel Jesus, já falei, Premier League. Você, Premier League. o que tem tantos atacantes brasileiros bons na Premier League e vem parar aqui na seleção? O que você acha que a Premier League contribuiu no seu jogo que te fez chegar aqui? Então, acho que a Premier League é o campeonato mais difícil do mundo. Então, eu acho que como tem tantos atacantes brasileiros como você falou lá, eu acho que a gente acaba disputando alguns jogos contra os melhores zagueiros do mundo, melhores goleiros jogadores do mundo, até porque Alisson Ederson está lá, a maioria dos melhores jogadores do mundo estão lá. Então, acho que isso facilita um pouco para o jogador brasileiro que joga Premier League poder estar aqui na seleção. João, tudo bem? Boa noite, Carlos Gil, Globo Sport TV. Quero voltar a essa questão da concorrência no ataque porque existe uma curiosidade, um desejo mesmo do torcedor de ver essa turma que está chegando. você, Hendrik, Pepe, estão tendo essa oportunidade e se deparam ali na frente com jogadores que também são muito jovens, mas que hoje, pelo menos na parte do treino que nós vimos, o Diniz, apesar dessa juventude, apostou no fato de que esses jogadores já têm uma Copa do Mundo no currículo. e você acha até normal que num primeiro momento nesse jogo contra a Colômbia, para o jogo contra a Argentina, seja para vocês um momento de chegar, estou chegando, vou treinar, vou procurar meu lugar ao sol, mas é normal que esses jogadores como o Vini, como o Rafinha, como o Rodrigo, como o Martinelli que já jogaram Copa, já participaram do Copa do Mundo, eles tenham, assumam uma posição de titularidade e vocês tenham que correr atrás do lugar ao sol? Então, acho que, como você falou, jogadores que já jogaram por ser tão novos, mas já jogaram Copa do Mundo e tem uma experiência mais na seleção brasileira, acabam tendo um pouco mais de pressão, entre aspas, mas eu acredito que todos os jogadores que estão representando essa camisa têm que estar preparados, porque se o Diniz precisar colocar dentro de campo, tem que estar preparado para o jogo. João, Alain Santos do BTB Esportes, fala um pouco sobre a sua relação com o Fernando Diniz e um papo especial que você teve com ele quando você chegou aqui na Granja, no Rio. Então, por eu estar fora há muito tempo, eu não tive muito contato com o Diniz, foi agora, quando eu fui convocado e como eu sempre falo nas minhas entrevistas, quando eu me pergunto do Diniz, o Diniz, ele tem aquele lado dele dentro de campo, mas fora de campo ele procura ajudar todos os jogadores e comigo não é diferente. Então, a gente trocou um papo ali, perguntou como é que estava lá, se estava tudo certo, adaptação, aquela coisa de sempre. E foi mais isso mesmo. João, aqui, Tati Tavares, da Band. Quem te viu saindo do Fluminense, enfim, te viu bem mais magrinho, deu para ver que você teve uma evolução física aí. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua evolução, o que você fez aí, essa preparação e o quanto isso te ajudou em campo, o que você sentiu mudar dentro de campo. Então é uma boa pergunta. Então, como todo mundo sabe, futebol inglês é um jogo de muito contato, então a primeira coisa que eu tive que fazer lá quando eu cheguei no Watford foi trabalhar essa parte física minha na quarentena. Tem até uma entrevista recente aí. Eu ganhei nove quilos, oito quilos e a partir dali eu comecei a ter mais oportunidade no Watford. E quando você tem mais força, quando você está mais forte, você consegue segurar mais a bola, você tem mais força para arrancar. Então, acho que isso facilitou o meu jogo. Foi muito importante para mim. Então, na quarentena a gente tinha um grupo de Zoom do Watford. então o preparador acompanhava os jogadores e eu sempre tive uma alimentação junto com a nutricionista e fazia a academia em casa. E como eu não estava jogando, me exercitando tanto, acabou que eu consegui ganhar uns quilos muito rápido. Eu sou um cara que perco muito quilo porque com a quantidade de jogo eu vou perdendo. Então, como teve a quarentena foi o momento essencial para eu mudar meu corpo e ganhar a massa magra. João, Felipe da Record, parabéns pela escalação. Você vem nessa onda de estreantes aí, Queria saber de vocês, o entrosamento de vocês, como é que estão essas expectativas aí. E se vocês sentem também parte dessa onda também de renovação que o torcedor brasileiro tanto pediu na seleção, né? De não depender só dos craques. Se vocês já conseguem se sentir parte disso, o torcedor está com sede. Então, muitos jogadores aqui eu já conhecia, mas a gente procura trabalhar, né? Porque a gente sabe que ciclos se abrem e se fecham e aqui é, como você pode ver, está abrindo um novo ciclo. Então, é trabalhar, como eu venho trabalhando, para estar dentro desse ciclo para poder estar vestindo essa camisa. Bom, de cá, Wellington Campos, da Rádio PTI. Estou tentando abrir aqui o site da CBF e a procura por ingresso é muito grande. Para Brasil e Argentina já está vendendo. Você vai precisar de quantos ingressos para terça-feira? Rapaz, eu só queria te gerar, então acho que bastante. Conheço bastante gente aqui. Zeca, vai contigo ou não? Não, vai lá. João, aqui. Boa noite, Caimota Globo Esporte. Você saiu daqui como jovem, com muita capacidade de finalização, mas muito leve, jogava pelos lados e também atacava a área. Imagina o quanto que você se desenvolveu lá taticamente, não só fisicamente. Se a gente fosse tentar entender, você briga para uma posição, você se sente mais à vontade, seria como referência pelo lado, ou chegando um pouco por trás ali, que seria um papel meio que o Rodrigo faz hoje em dia. Como é que você se identificaria assim dentro de campo para quem não tem te acompanhado tão de perto é que a Championship não passava tanto aqui. Obrigado. Então, eu saí do Brasil como nove, como você falou, mas no Oddfall também joguei bastante como meia, de ponta. Eu acho que isso daí só facilita para mim, porque se o treinador precisar de ponta, eu faço. Se o treinador de meia, eu também faço. Então, acaba aumentando a minha chance de estar dentro de campo. E... no Brighton também eu venho fazendo duas funções, até três às vezes. E como eu falei, isso só facilita para mim estar dentro de campo e é o que eu mais quero. João, tudo bem? Boa noite. Felipe Frizova, do Esporte da Globo. João, você joga numa posição que gera muito, sempre vai gerar, mas especialmente nos últimos anos, gerou e continua gerando muita discussão, que é o Camisa Nova. Até pelos nomes históricos que já ocuparam essa posição, vai haver sempre uma carência quando tem estabilidade. O Brasil tem um tempinho que já não tem um gol de Camisa Nova. O Richardson passou por um momento de instabilidade no cargo, digamos assim. Como é que é para você ver isso? Ser um cara da função, receber uma chance de uma posição que tem possibilidade de brigar e até se você concorda que às vezes esse cargo de Camisa Nova fica meio em aberto, mas você sente que tem briga. Então, eu acho que, cara, quando você veste a camisa da Seleção Brasileira, você está disposto a isso. A pressão é muito grande, todo mundo sabe. Não é todo mundo que pode estar aqui. Todo mundo quer, mas todo mundo acaba não conseguindo porque é a pressão muito grande. Tem grandes jogadores também que hoje em dia não estão na lista, mas poderiam estar. Então, eu acho que quem está aqui tem que estar disposto a isso. Infelizmente, é assim. O futebol é o que você está ganhando. Se você está fazendo gol, todo mundo vai estar feliz, mas se você não estiver fazendo gol, representando da forma que a torcida queria ou que outras pessoas queiram, você vai receber críticas. Isso é normal do futebol. Eu acho que o jogador tem que levar as críticas construtivas, tem que escutar, mas as críticas que não for ajudar ele tem que deixar de lado porque é normal, acontece. É isso, obrigado. e aí Eu não fico com Deus, não?